de V da Fronteira, Jornal da Fronteira, trazendo a informação com credibilidade para você que sempre acompanha nossas redes sociais. Muito boa tarde para você. Estou aqui na companhia da vice-prefeita e também prefeita em exercício do município de Dionísio Serqueira, Bianca Maram Bertamone, aonde vem falar de uma obra muito importante para a população serqueirense, também para a população aqui da Trifronteira, Avenida Washington Luiz, passando por uma reforma na pavimentação. Avenida essa muito utilizada pela população daqui. Primeiramente, boa tarde prefeita, seja muito bem-vinda à TV da Fronteira. Boa tarde, boa tarde a todos os nossos telespectadores. Então, como a nossa população já pode observar, essa Avenida Washington Luiz é uma das mais movimentadas do nosso município e agora está passando por uma completa revitalização. Então, nós estamos já em andamento com a revitalização da Avenida Washington Luiz, da Rótula da nossa Biblioteca Municipal até o Trevo e também Avenida Prefeito Adelino Mangini vai ser contemplada com um trecho aqui da Rótula até a esquina, até o antigo Esquinão. Então, nós vamos fazer novamente as rótulas, vão ser todas refeitas, os canteiros vão ser adaptados, vai receber um novo paisagismo posteriormente e a camada asfáltica, então, vai receber uma completa revitalização, região, né, onde tinha umas avarias aí para melhor atender a população da nossa trifronteira. Muito bem, então. Bianca Maran, essa obra é com recursos próprios do município ou tem emendas? Essa é uma obra com recursos próprios do nosso município, foi, está orçada em um milhão e setecentos mil reais e eu tenho certeza que era um anseio, né, já há bastante tempo e para nós também, quanto a administração, essa revitalização. Esse é o início, nós teremos outras ruas que também receberão essa revitalização aqui no centro da cidade. Muito bem, então. Além da satisfação dessa obra, é importante pedir a compreensão da população, porque, querendo ou não, causa transtornos, né, ruas fechadas até que seja feita a revitalização, mas isso é para o bem em prol da população. Com certeza, então a gente perde atenção a todos os motoristas, algumas vias estão bloqueadas, mas é uma obra rápida, então atenção aí você que trafega aqui na Avenida Washington Luiz e também na Avenida Prefeito Adelino Mangini, que tem algumas vias que estão interrompidas por causa da revitalização. Bianca Maram Bertamoni, vice-prefeita e também prefeita em exercício do município de Dionísio Serqueira, falando dessa obra de revitalização da pavimentação aqui da Avenida Washington Luiz e também da Prefeito Adelino Mangini, aqui no município de Dionísio Serqueira. Para a TV da Fronteira, repórter Anderson Sommer.